Isso aqui ó, é em responsabilidade desses caras que usam a rede ó, ó o bicho preso aí ó, tentando escapar, nós demos a volta aí ó, e vamos soltar ele agora, certo Pipiu? Salvar o bicho aí ó, isso aí é sacanagem dos caras, ó, vou cortar aí agora, tadinha tá até cortado, só que nós vamos ter que dar um jeito, nós vamos ter que dar um jeito aí ó, isso aí é responsabilidade aí ó, dos caras aí ó, que traz rede aí ó, pra lagoa aí ó, solta a rede aí ó, coitado o bicho ó, ó, se bater e se machucando, agora nós vamos tentar pegar uma, vou pegar uma blusa aqui ó, da minha bolsa aqui ó, jogar em cima dele, porque também eu não tô afim de tomar umas bicadas não né, por aí Pipiu, tá gravando? Então, não grava aí, deixa eu ver, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, calma, calma, não vai soltar, não pode ser, o cara se retirou, não vai soltar, calma aí, olha aí, o cabineiro, Fabinho quer jogar uma blusa dele ó, tem que jogar e depois pegar na cabeça dele, pular a cabeça dele, aé, Fabinho na pesca do louco aí, pegou um carcará, Chegou, Fabinho? Deixa essa faca aí, pifo Que faca O que é faca? Fabinho, pegou ele com a blusa Tchau Então, dá uma faca aí Pega o alicate Acho que eu perdi meu alicate amarelo Calma, bicho Calma O rapinho conhece mesmo das aves É reconhecedor Deixa eu tentar agora Sabe o que? Contar que você Entrou na pele dele Bonita esse bicho aí Aí o Fabinho soltou o carcará aí O negócio tá na pele dele Se tiver deixa, Fabinho Tem que ficar assim agora Bonito, né? O bicho, ó Bonitão, né? O carcará É um avião, né? Ele rolou muito Você vai ter que soltar ele assim mesmo Ele vai ter que se virar Vem pra voar, vai Aí, ó Aí prudência do pessoal aí, ó Bichinho, ó Foscou na rede aí, ó Ficou aqui, ó Se a gente não tá aqui nessa Nessa matalhada aí, ó Tinha morrido aqui Porque soltava no rio, ó Certo? Isso aqui é mais um resgate aí, ó Do carcará Certo? Aqui na Famosa pesca do louco 2012 Soltar o bicho agora É, Fabinho Pesado, Fabinho? Deixa eu ver se o filho tá machucando o braço dele O braço Minha perna, não? Vai voar Vai voar bonito, Fabinho? Vai Vai ganhar a liberdade Fiquei assim, ó Fiquei ter liberdade, ó Aí, ó Boa Ô, bonito, hein Certo? Gat Fica do louco Tá pensando o que? Aqui, mané Psicologia Sistema total Salvamento do carcará, mano Certo? Pra ficar esperto em comédia aí, ó Vou jogar isso aqui Vou queimar tudo isso aqui agora Isso daqui é sacanagem Beleza? Vamos desligar o vídeo aí Certo, Pipiu? Certo, vamos continuar na nossa pesca aí Já ganhamos o dia, já Ganhou os horizontes, pai Obrigado, enfim Obrigado.